Pois é cara, o Varini diz o seguinte, fala que conversou, primeiro que não houve explicação, não deram explicações sobre a demissão, ele coloca primeiramente esse ponto primordial, depois ele fala do Maricelos Petralha, diz o seguinte, foi quem me ligou para me contratar, e a gente trouxe essa informação né, o Petralha ligou ao Martin Varini para contratá-lo e recebeu essa recomendação do Varini, do Paulo André, diretor de futebol lá do Valladolid, que trabalhou com o Varini no Cruzeiro. Isso era fato confirmado aqui na Jovem Pan News. Agora, o que o Varini fala e surpreende, é que ele nunca conheceu pessoalmente Maricelos Petralha. O Varini ficou dois meses no cargo, e desde a sua contratação ele não voltou a falar com o presidente Maricelos Petralha. A gente também trouxe essa informação, o Petralha está distante, o Petralha está fora da gestão do Atlético do dia a dia né, e também trouxemos a informação que alguns diretores do Atlético tem dificuldade em contatar o Petralha, tem dificuldade em ter uma resposta do cara que centraliza muita coisa nesse time do Atlético. Deve ter uns três no máximo, que falam de fato com o Petralha no dia a dia. E assim, fala-se muito no Paulo Miranda né, que é um cara que serviria, e o cargo dele é pra isso né, pra ter essa relação da gestão com os jogadores né, muito também do Petralha com os jogadores, com a comissão técnica. Cara, eu tenho informação que o Paulo Miranda não conseguia falar com o Petralha recentemente, não conseguia conversar com o Petralha recentemente. Então assim, é lógico que é um problema isso né, e o Varini fala isso. E outra coisa né, ele fala que o Petralha tem três ou quatro representantes que colocam essa responsabilidade e essa gestão do dia a dia. E ele fala que essas pessoas avaliaram bem, falaram que o trabalho era bom, e aí a gente vai se lembrar da partida contra o Fortaleza, em que a atuação fez com que o Varini mantivesse o cargo né. Então essas pessoas, e diz o Varini, pareciam tristes com a notícia, com a demissão do Varini. Então essa fala pra mim é primordial, acho que é importante a gente falar sobre essa fala antes de ouvir a próxima. É estranho né, porque quando dizem assim, ah é porque ele já não era unanimidade no elenco, ninguém é unanimidade em lugar nenhum né. Então assim, o que é não ser unânime? É tipo assim, metade não concorda, tem três, quatro que não gostam dele, quantos não gostam dele? E assim, se você perguntar pro Nicão se o Varini é bem quisto no elenco, o Nicão vai falar que não. É muito simples, é lógico que ele vai falar que não. Claro, a visão dele é o olhar dele ali, ele vai olhar o recorte que interessa né. Mas é estranho, porque claro, eu entendo também que o Petralha não tem que estar ali participando no dia a dia né, não é nem a função dele. Mas esse distanciamento talvez mostre um pouquinho essas lacunas que não são bem cobertas no clube né. E talvez até a opção por trazer o Lúcio, um cara que tem uma identificação com o clube, que tem essa, de certa forma, idolatria e proximidade com os jogadores, pelo menos metade do elenco ele conhece né. Eu acho que isso traz um conforto no momento, não que vai resolver. Ele trabalhou com 15 dos 33 do elenco né. Ah é, bem por aí, eu vou fazer essa conta, mas é bem por aí. Eu acho que isso traz assim ó, Lúcio, agrega a galera aí de volta, entendeu? Mas eu reclamei ontem, reclamei ontem que o Atlético ele precisa desmanchar essa igrejinha. O ciclo precisa ser mudado. Thiago Heleno, Nicão. Mas como é que vai reformar a casa né? Não, agora não né, claro, não tem como. Talvez até o Fernandinho, apesar de que o Fernandinho, tecnicamente ele vai ser muito superior. Mas Eric, Pablo, jogadores que já estão fazendo, criando raízes no Atlético. E o Atlético contratou, me desculpa, o Atlético contratou um líder de vestiário pra ser técnico. Contratou o Lúcio que era líder de vestiário. Contratou o Lúcio que era o cara do vestiário de fato. É o cara do vamos lá né. Exatamente. É o cara do vamos lá. Porque pô, qual o intuito de ter o Lúcio Gonzalez como treinador? É porque se você for ver o critério, o Martinho Varini também não era um cara experiente né. Tudo bem, mas o Martinho Varini já tinha trabalhado e já tinha sido campeão e tinha uma ideia muito bem formulada de jogo. Lúcio Gonzalez tem 10 jogos como treinador. Uma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Essa, esse é o... Treinou um clube só né. O único trabalho será há dois meses. Foi auxiliar no Atlético e no Internacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.